Com a previsão de frio intenso para esse fim de semana, as prefeituras já organizam ações para auxiliar as pessoas em situação de rua. Dom Jovan Petri, conta pra gente. Pois é, Prado, aqui em Chapecó, algumas semanas nós estivemos na casa de passagem, até conferindo um pouco do trabalho que é realizado no espaço. E naquela época, cerca de 40 pessoas se utilizavam, por exemplo, para dormir, fazer as refeições, poder descansar ou, enfim, fazer aquela passagem do local para aí sim, talvez, buscar uma oportunidade de trabalho aqui em Chapecó. Lembrando que como este fim de semana a previsão do tempo é de ter temperaturas próximas a zero grau ou até menos ainda, um negativo, Então, muita gente, infelizmente, a gente sabe que tem esse costume e também não tem outra opção e dorme na rua. E aí, claro, a gente precisa ter essa empatia de comunicar, por que não, a prefeitura de Chapecó para que essas pessoas possam sair desse ambiente gelado e buscar esse ambiente um pouco mais aquecido, com condições para poder descansar e também dormir nessas noites geladas, com cobertores novos, roupas novas, que lá existe e há essa possibilidade também das pessoas se utilizarem de forma gratuita deste espaço. Então, para que você, se você por acaso ver alguma dessas pessoas na rua, você pode entrar em contato com, então, com a casa de passagem, que é o 3322-4953. O serviço é gratuito e prestado imediatamente após a solicitação das pessoas. É um serviço que funciona 24 horas por dia. Agora, aqui na região, a gente tem uma tela para mostrar para você como é feito o serviço em outros municípios também aqui da região. Vamos começar por Chaxim. Chaxim tem o telefone que você aí da cidade pode anotar também, que é o 499-9154-3012, também para as pessoas poderem se utilizar do serviço ali no município. Chanchereu, telefone 499-9108-5846. O andamento das pessoas e a oferta de serviço lá no local de hospedagem, em hotel e alimentação, caso eles aceitem, porque não há a obrigação, ou seja, tirar as pessoas de forma obrigatória das ruas, forçado. E em São Miguel do Oeste, o telefone para você que mora aí na cidade é o 3631-2099, atendimento para a população de rua que ocorre no âmbito do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde são ofertados serviços de proteção social especial de média complexidade. O serviço especializado é para pessoas em situação de rua e um desses serviços tem por finalidade assegurar o atendimento e desenvolvimento das atividades de sociabilidade, assim o fortalecimento também dos vínculos interpessoais e também familiares. Por fim, Joaçaba, também há possibilidade desse serviço, caso você aí do município veja alguma pessoa que esteja na rua nessas noites geladas que teremos neste fim de semana. E isso, o contato lá é o seguinte, é o 49, o telefone 9-9157-4486. Então está aí esta prestação de serviços para este fim de semana, que promete temperaturas muito baixas aqui no meio oeste e também extremo oeste de Santa Catarina.